O programa hoje está... SESACIONAL! Duas irmãs foram executadas por facção criminosa no Ceará. Na semana passada, outras duas irmãs gêmeas também foram mortas a tiros. Agora aconteceu de novo, em outra cidade. Ao vivo, Emerson Chalian. Boa noite, meu filho. Boa noite, Siqueirinha. Boa noite a você que está ligado. Daqui a pouco tem essa notícia. É só chamar que a gente volta, hein, Siqueirinha? Já, já, já. Apoio técnico de Irênio Souza, o Zé Comé, o Tufão aqui comigo. Nas imagens, o Batatinha, Emerson Chalian para o Alerta Nacional. Já, já. Já, já o Chalian mostra a matéria. Olha, pessoal, as duas irmãs foram assassinadas, correram por dentro de casa pedindo socorro na frente dos pais. E o vagabundo não tem dó nem piedade. O vagabundo não tem dó nem piedade. Duas mulheres no chão. Primeiro que as meninas se ajoelharam. Ele obrigou elas a ajoelharem. Essa imagem, sim, esse desfoque, é triste de ver. Elas levantam o cabelo que eles mandam. Elas levantam o cabelo que é para atirar na têmpora, né? Elas levantam o cabelo, atiram na primeira. Ela olha assim, já recebe disparo também. É triste. Mas elas blindadas, andar com gente de facção. Estamos aí, são meus amigos. São todos meus parceiros. Meus comparsas do crime. É nós, doido. É nós. Nós no cemitério. E você, moça, que está andando com esse cabra safado, esse é o seu fim. Esse é o seu fim, moça. Blindada. Blindada. Tudo é nada de blindado. E tua mãe já disse quantas vezes. Não fui com a cara desse rapaz. Não fui com a cara dessa moça. Mas você insiste em andar com quem não presta. Insiste em andar com vagabundo. Olha o final. Tem problema não. Quer continuar? Só sinto pela sua mãe. Eu sinto pelo seu pai. Mas para mim, é um grande negócio. Esse telão aqui. Ei. É para aparecer gente morta mesmo. É a sociedade cara a cu. Eu entro com a cara e você... Morre. Você morre. E eu ganho dinheiro. Aí eu boto você ali deitadinho. A imagem distorcida. Não está bom assim para você? Continue cheirando, fumando, andando com quem não presta. Te vejo aqui. Lamentavelmente. Ouve tua mãe enquanto dá tempo, rapaz. Tu ouve tua mãe enquanto dá tempo. Não, mas que minha amiga, ela é minha confidente, tudo que eu posso. Ela sabe tudo da minha vida. Deixa ela brigar contigo. Deixa eu romper. Teu segredo vai para os quatro. Isso que é segredo? Ei. O que é segredo? Segredo é para o travesseiro. Eu desconfio da minha fronha. Eu digo, olha, vou te contar um negócio. E a parede. Sim, saí daqui foi você. Não é. Amiga não. Porque minha amiga... Ah.